Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Iceberg de Scooby-Doo. É de um canal que eu não conheço, o nome do canal se chama Clark. Bom, dando aí os créditos pro cara que fez esse iceberg aí. Eu vou assistir com você naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem as minhas reações. Scooby-Doo é um desenho que, sendo bem honesto, eu não assisti muito na minha infância. Assisti algumas coisas, alguns episódios, era até engraçado e tal. Mas não é aquele desenho que eu posso falar, caraca, esse desenho foi o melhor que eu já assisti na minha infância. Não, não é. Tanto que, quando passava, muitas das vezes eu trocava de canal. Mas, né, das vezes que eu assistia eu achava interessante, achava legal ali os mistérios e tal. Mas, bom, vamos ver, né, como toda coisa parece que tem iceberg. Então bora ver o Iceberg aí de Scooby-Doo, de repente esse vai ser assustador. Eu espero, não sei. Sei lá, vamos ver. Então não vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. E continue aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, você demora agora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Maria Recentemente na internet, surgiu uma grande onda de vídeos de icebergs em todo o planeta. Como assim, craque? Estão postando no YouTube vídeos de um pedaço de gelo flutuando na água? Não, meu caro. Na verdade, vídeos de icebergs são nada mais nada menos do que vídeos de informações. Como assim, craque? Tu vai fazer um resumo do que passou no Jornal Nacional aqui pra gente hoje? Não, não. Bom, isso é um iceberg. Digamos que eu tenha aqui uma informação barra curiosidade barra teoria boba de tal coisa. No caso aqui hoje, Scooby-Doo. Por exemplo, o nome dos personagens. Então, essa informação estaria no começo do iceberg. Agora, digamos que eu tenha aqui uma informação sobre a sexualidade de tal personagem. Então, essa informação estaria no meio do iceberg. Agora, digamos que eu tenha aqui uma informação barra teoria macabra criada provavelmente por algum ser cheio de maconha. Então, essa estaria no fundo do iceberg. Ou seja, eu comentarei aqui hoje desde a superfície até o fundo. Desde as curiosidades barra informações barra teorias mais simples até as mais sombrias. Ih, rapaz. Vamos lá então. Bora ver essa parada. Tô gostando, hein? Tô gostando do início. Enfim, o que vale a pena mencionar aqui, antes de começarmos, é que muita coisa que veremos hoje realmente é real. E muita coisa realmente foi criada por gente drogada. Dito isso, let's go. Se você ainda não entendeu do que se trata, você vai entender agora. Entendi já. O iceberg de Scooby-Doo. Ih, rapaz. Vamos lá. A superfície. Ih, rapaz. Vou fazer o iceberg do tubarão, hein? Nome verdadeiro dos personagens. Começamos aqui hoje com uma curiosidade leve e que provavelmente todo mundo já sabia. O nome do Scooby é Scooby-Doo, o nome da Velma é Velma Jinkley, o nome da Daphne é Daphne Blake, o nome do Fred é Fred Jones, apesar de que na série Scooby-Doo Mistério S.A. os outros costumam chamar ele de Frederic. Principalmente você, rapaz, Frederic. Frederic. E o do Salsicha é Nóvel, no entanto, o chamam de Salsicha porque ele odeia o seu primeiro nome. Oxe. Eu só não sabia. O nome do Scooby deveria ser Outro. Sim. Bom. Originalmente o nome do personagem era pra ser Too Much. Tomate? Não. Too Much. Que significa Demais em português. Nossa. No entanto, enquanto todos os produtores estavam a caminho de uma reunião de desenvolvimento do desenho, ele ouviu a canção Stranger in the Night do Frank Sinatra. E se inspirou pelo trecho no qual ele cantarolava Dub 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 Dub. Caralho! O Scooby-Doo é trigêmeo. Interessante. É, essa provavelmente você não sabia, mas o trio é composto pelo Scooby-Doo, Skip-Doo, que aparece pela primeira vez no primeiro episódio da segunda temporada de pequeno Scooby-Doo, e Dubidubidoo, que na verdade é primo do Scooby, mas ele é tão parecido com o personagem principal que a minha teoria é que ele é realmente irmão do personagem. Sua primeira aparição foi no décimo episódio da série O Novo Show do Scooby-Doo e Scooby-Loo. Bom, essa é clássica, e a resposta é sim e não. Tudo isso começou porque o dublador original do Salsicha era vegetariano, e como o cara era 100% apoiador da causa, ele exigiu que seu personagem também fosse, e como a Hanna-Barbera não quis aceitar, ele saiu. No entanto, a voz do cara era tão amada que pediram pra ele voltar em O Que Há De Novo Scooby-Doo, e dessa vez aceitando a sua exigência de tornar o personagem vegano. Então, apesar do cara não dublar mais o Salsicha, em algumas reencarnações o personagem ainda é vegano. Aliás, já que falamos de O Que Há De Novo Scooby-Doo e do Salsicha, vale a pena mencionar duas coisas. Primeiro, Salsicha e Scooby são os únicos personagens que apareceram em todas as séries. E segundo, O Que Há De Novo Scooby-Doo, para mim, é a série que tem a melhor abertura. O título da primeira série. Bom, inicialmente, o desenho original não seria chamado de Scooby-Doo Cadê Você? E sim de Woohoo Scarlet, que em tradução significa algo como quem está com medo. É, é um nome até que legal. No entanto, os produtores acharam que ele poderia ser muito assustador para crianças, então decidiram adotar outro nome. Hum, interessante. O Ódio ao Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Ao longo dos anos, diversos integrantes da família Doo já foram apresentados no desenho. Dentre eles, um dos mais famosos é o Scooby-Doo, sobrinho do Scooby. O personagem foi apresentado no final dos anos 70, e foi meio que uma tentativa falha de tentar alavancar a série. Mas e aí, por que o ódio ao personagem? Eu gostava dele. Palavras de um dos roteiristas do desenho. Hum. Scooby-Doo é um péssimo exemplo para crianças. Ele é rebelde e independente. Não trabalha com o restante da equipe, e mesmo assim consegue resolver os mistérios. Você realmente quer que o personagem seja um exemplo para as crianças copiarem? Eu, assim, como eu falei no início e repito, o que eu falei é verdade. Eu não curtia muita coisa, embora eu assistia alguns episódios e tal. Mas eu gostava dos Scooby-Doo, assim, esse do Que É de Novo Scooby-Doo, por exemplo, eu cheguei a assistir um pouco também. Não tudo, mas dos que eu cheguei a assistir eu achei maneiro e tal. E o Scooby-Doo até que era interessante, eu achava ele engraçadinho e tal. Enfim, não sei, pra que se rodou, assim, essa parada. Quadrinhos. Vamos lá. Sim, talvez você não saiba, mas existem quadrinhos do Scooby-Doo, inclusive vários deles com histórias incríveis que eu adoraria que fossem adaptadas, como Scooby-Doo Apocalypse. E os direitos? Bom, as HQs pertencem à grande DC Comics, que aproveitaram muito bem os personagens e até fazem parceria com a Warner para vários crossovers. Mas em um deles, inclusive, o Salsicha já chegou até a socar o próprio Coringa. Salsicha é filho do Capitão América. Para mim, isso é totalmente irreal. Mas como teorias são teorias, então vamos lá. Essa teoria começa com pequenas coincidências, como o fato do Steve Rogers, vulgo Capitão América, e Noville Rogers, vulgo Salsicha, compartilharem o mesmo sobrenome. Mas, peraí, é só isso? Não. Em Capitão América, o Soldado Invernal, durante uma corrida pela manhã, Sam Wilson, também conhecido como Falcão, afirma que Steve pode correr 21 quilômetros em meia hora. Acho que você correu uns 20 quilômetros em 30 minutos. E sabe quem também pode correr desse jeito? Sim, o Scooby. E se o Salsicha consegue acompanhar o Scooby, logo, ele é filho do Capitão América. Faz todo o sentido do mundo. Nossa, muito sentido. Muito. Meu Deus do céu, nada a ver. Salsicha e Scooby são atores. Aí, aí, aí. Quando o perigo chama, Salsicha e Scooby sempre tendem a correr para o outro lado. Mas, e se os membros mais covardes do grupo fossem, na verdade, atores fingindo ter medo de fantasmas, monstros e outras entidades paranormais? De acordo com essa teoria dos fãs, Salsicha e Scooby estão fingindo seu medo exagerado para atrair os monstros. E ao fazer isso, os monstros pensariam que todo o grupo é covarde e fraco, que nem os dois. E aí, ficaria mais fácil para Mistério S.A. prendê-lo. É por isso que o Freddy sempre junta os dois e os manda investigar separadamente. E é por isso que, depois de tantos anos investigando o sobrenatural, os dois ainda não parecem nem remotamente acostumados com isso. Bom, pode não ser verídico, mas é de veras interessante essa teoria aí. O Sumiço de Daphne e Fred na Série Clássica Bom, você já reparou que, com frequência, Daphne e Fred costumavam sumir de cenas juntos durante os episódios? Então, para mim, eles estavam aprontando alguma coisa. Mas, de acordo com os roteiristas, isso acontecia porque a produção preferia focar em outros personagens mais interessantes. Ou seja, para eles, na década de 70, Fred e Daphne não eram tão relevantes quanto os outros personagens. Nossa, logo loirinha e ruivinha? Oxente. Hum, ok, chega. Eu não quero me aprofundar muito nessas curiosidades e teorias básicas e simples, porque o intuito do vídeo não é esse. Portanto, preparem-se, pois agora desceremos para o meio do iceberg. Ih, rapaz. Vamos lá. Começou, hein? O Salsicha é maconheiro. Isso daí eu já ouvi. Vamos. É, tá aí uma das teorias de fãs mais antigas do programa. Hum. Bom, mesmo que isso nunca tenha sido mostrado no programa e que os criadores neguem até a morte, porque, obviamente, nenhum criador iria admitir algo assim, Essa é uma das teorias mais engraçadas e conhecidas do desenho. E que, sim, pode até fazer sentido, porque as expressões do personagem, o seu modo hippie de se vestir, o jeito que ele fala, e a sua fome, que nunca acaba, são características simples de todo e qualquer maconheiro. Nessa teoria aqui, o pessoal também costuma colocar o Scooby no meio. E, talvez isso explique o porquê dos fantasmas e monstros sempre aparecerem primeiro para os dois. Ou seja, os caras estão muito loucos. Meu Deus do céu. A Velma é lésbica. Essa também é uma teoria bem antiga e real. Como assim real, craque? Bom, desde os primórdios da série, uma parcela de pessoas já acreditavam nessa parada. Por quê? Eu não sei. Talvez pela roupa, sei lá, não importa. Esse pessoal é louco. O importante é que em 2010 foi lançado Scooby-Doo Mistério S.A. E nessa série, a Velma é lésbica. Como assim, craque? Mas ela não fica com o salsicha? Sim. Mas de acordo com o Tony Cervani, um dos produtores da série, ela só ficava com o salsicha porque ela estava confusa. E sim, cara. Isso é real. O cara postou uma foto no Instagram da Velma com a cachorro quente com o símbolo LGBT atrás das personagens. No post, ele até é questionado se ela seria bi ou lésbica. E o cara foi lá e mandou na seca que ela não é bi. Ela é lésbica. E mais, ele revelou que no final de Scooby-Doo Mistério S.A., quando temos aquela reinicialização do universo, naquela linha do tempo, a Velma namora a cachorro quente. Eu não vou opinar sobre essas coisas, tá ligado? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. O que vale a pena ressaltar é que essa confirmação de que a personagem é lésbica é apenas nessa série. Ou seja, apesar de que até no próprio live action, o roteirista James Gunn também afirmar que aquela Velma dele inicialmente também seria assim, isso é algo muito relativo. Em algumas reencarnações, ela é. E em algumas, não. Eu ouvi boatos de que a HBO está produzindo uma série solo da personagem e que lá ela vai ser. Ih, rapaz. Cara, assim, falando dessa questão aí um pouquinho, não vou tentar me aprofundar não, porque, né? Senão pode dar ruim aí, gente, vem, os ADHD, etc, 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 etc. Enfim, eu não vejo problema. Eu não vejo problema, porque assim, o que eu vejo, o que eu quero ver ali na animação, no filme ou na série, é o desenvolvimento da história. Pouco me lixando se eles são LGBT, se são héteros, se são bi, se são pan, se são aquele pessoal que gosta de uma tara. Enfim, eu não tô nem aí. É claro, eu não gosto, por exemplo, até entre hétero também, aquela cena de pegação do início ao fim, num filme que não tem nada a ver com isso. Tipo, se eu quisesse ver filmes de pegação, eu botaria lá American Pie, ou então algum outro filme que tenha a ver, ou então ia lá naquele xizão. Enfim, mas... Ficar lá toda hora se agarrando, se beijando pra poder provar alguma coisa, mano, eu particularmente, aí eu não concordo, né, entre hétero, nem entre LGBT, nem entre sei lá quem, entendeu? Agora, pô, tem uma personagem ali que é... igual a ela, no caso. Ah, ela é homossexual, ela gosta de mulher e tal. Tá desenvolvendo a história? Ela tá cumprindo o papel dela? Ela fala, cara, dane-se, vem aí, entendeu? ...do Existem um universo onde entidades subnaturais são reais. Para esta teoria, eu obviamente estou ignorando os filmes e as novas séries. Ou seja, eu estou apenas falando do desenho clássico. Essa teoria baseia-se no seguinte. Se eu chegar na rua agora e dizer que tem um fantasma na minha casa, todo mundo vai achar que eu sou um louco esquisito. Exatamente. Então, por que ninguém acha esquisito quando a Mistério S.A. captura pessoas fantasiadas de fantasmas? Ou melhor, por que eles se assustariam tanto sendo que naquele universo fantasmas nunca existiram? E a resposta é que, na verdade, existiram. Ou seja, em algum momento na história, os monstros realmente foram reais. E é por isso que, até hoje, as pessoas se fantasiam de monstros e temem os monstros. Scooby finge estar assustado, mas resolve os crimes secretamente antes de qualquer outra pessoa. Esse cara é brabo, hein? Quer dizer, esse cachorro é brabo, hein? Ao longo da série, a gangue do Scooby procuram crimes e os resolvem. Mas, e se eles estiverem sendo alvo de criminosos e não indo atrás dos criminosos? Essa teoria dos fãs sugerem que o Scooby é o único que sabe que a gangue está sendo caçada. E ele finge acreditar que os criminosos são monstros para que seus amigos não percebam o perigo em que estão. O que reforça essa teoria é o seguinte. O Scooby pode farejar qualquer humano com seu nariz de cachorro superior. O que significa que ele não confundiria um humano fantasiado com um monstro. Então, o que acontece é que o Scooby finge acreditar em monstros para que os criminosos não o alvejem, permitindo assim que ele proteja melhor os seus amigos. É, uma teoria aí bem esquisita e mentirosa. Bom, é mentiroso, mentiroso, é um negócio de delusões também, né? Porque é um cachorro e daí dá pra saber se a pessoa que está lá fantasiada é uma... Bom, é mentiroso, mas é que faz sentido. Enfim, é... Tá, é só um desenho. É merda. O Salsicha é um mago. Essa teoria, pra mim, apesar de ser bem doida como todas as outras, é real, diferente das outras. Ela basicamente afirma que o Salsicha não é uma pessoa normal, e sim um mago. Tanto é que ao longo da franquia ele já fez várias coisas que nenhum outro personagem humano fez. esse daí eu fiquei sabendo que teve até um meme do Instinto Superior aí. Scooby é um alienígena. Nossa. Essa também eu nunca ouvi. Ok, é mais ou menos isso. Se bem que, né, o cachorro falante meio que dá pra, né... Essa vez vem da série Scooby-Doo Mistério S.A. E acredite ou não, é um fato. Ou quase isso. Em Scooby-Doo Mistério S.A. nós somos apresentados aos Ununaki, uma antiga raça alienígena semelhante a um deus que vem à Terra a cada milhares de anos. Os Ununakas não têm formas físicas, então eles são forçados a possuir corpos de animais. Mas não temos forma física e precisamos habitar em animais. É por isso que alguns animais, nossos descendentes, falam e outros não. Ou seja, qualquer animal nessa série que seja capaz de falar é, digamos, que um descendente barra ancestral de um alienígena. Talvez isso explique o porquê do Scooby sempre recitar essa frase. O primeiro live action foi feito para adultos. Já estou cansado de falar isso aqui, mas a resposta é meio que sim e meio que não. Na verdade, não era algo adulto. Seria, digamos, que uma paródia ácida. Tanto é que ele deixa aqueles estereótipos do salsicha maconheiro e algumas piadas que definitivamente não eram para crianças. Os biscoitos Scooby alteram os genes dos personagens. Essa teoria conta que os biscoitos Scooby alteram o código genético dos personagens. e isso explicaria o porquê do Scooby e dos outros membros de sua família poderem falar. Pelo que sabemos na animação, o salsicha é a única pessoa que come os biscoitos. É por isso que ele parece ter um metabolismo assustadoramente alto. O cara come tudo e não sai dos 60 quilos. Parecia eu alguns anos atrás. E olha quando eu era maconheiro. E agora as profundezas do iceberg. Ih, rapaz. Resumindo, teorias criadas por indivíduos altamente malucos e drogados. O fim da Mistério S.A. Essa é a história de uma creepypasta que afirma que a série Scooby do Mistério S.A. tem um episódio perdido em que supostamente aparece um quinto membro da antiga Mistério S.A. e mata o Scooby. Consequentemente depois disso o salsicha comete sua e o resto da Mistério S.A. se aposenta vivendo todo o resto de suas vidas sonhando com todos juntos novamente. Nossa. Ah, creepypasta é uma porcaria, mano. Eu odeio essa parada. Isso com certeza é mentira e eu nem sei porque mencionei essa merda aqui. Porque tu tá fazendo um vídeo de iceberg, por isso. A Mistério S.A. vive em um país pós-colapso econômico. Oh, yeah. Finalmente uma teoria legal. Bom, você já se perguntou por que a gangue parece estar sempre explorando lugares tão degradados? Então, talvez seja porque eles vivem em um mundo decadente. Hotéis sujos e abandonados, parques temáticos completamente no limbo, cidades vazias, quase todos os vilões da série tentando realizar esquemas para ganhar dinheiro, mesmo que geralmente essas pessoas sejam inteligentes e altamente empregáveis como cientistas e etc. Enfim, a teoria afirma que essas pessoas perderam seus empregos e são incapazes de encontrar trabalho por causa do difícil clima econômico. Talvez isso também explique o porquê do Salsicha e do Scooby ficarem tão entusiasmados quando vêm comida. Ou seja, os caras estão passando fome. Bom, provavelmente não é verdade, mas é uma teoria legal, né? Os personagens estão fugindo da guerra do Vietnã. O que eu tô falando? Você já se perguntou como quatro jovens de personalidades distintas vivem em uma van e viajam sem destino para todos os lados? Por exemplo, às vezes eles estão na máquina mistério indo para... não sei. Só sei que do nada resolvem um mistério no meio do caminho e continuam andando. O programa nunca se preocupou em nos dizer para onde eles estavam dirigindo todo esse tempo. A resposta Estamos no ano de 1969 quando a série foi lançada. A guerra do Vietnã está no auge e milhões de jovens sem rumo estão desesperados para evitar serem convocados para o serviço militar. Consequentemente, eles estão a caminho do Canadá para evitar o recrutamento. Ou seja, eu estou apenas lendo isso daqui, mas o que o carinha que escreveu quer dizer é que todos os mistérios que vemos ao decorrer do show são apenas diversões que a ganga encontra no caminho para a liberdade no Canadá. Perdei até o ar. Enfim, é uma teoria bem esquisita e até irreal, mas também é legal de se imaginar. os biscoitos Scooby contém medicamentos depressivos. Nossa, meu Deus. Salsicha e Scooby são obcecados pelos biscoitos e não medem esforços para obtê-los, incluindo enfrentar seus próprios medos. De acordo com o usuário do Reddit, isso ocorre porque os lanches contêm uma droga depressora e que os deixam doidões e os acalmam. Enfim, outra teoria completamente maluca. Eu acho que quem estava doidão foi o cara que fez. Isso eu lembro. No caso, quando eles estavam cheios de medo para poder resolver alguma coisa, aí chegava lá a Dafne, se vocês forem, toma aqui um biscoitinho Scooby. Opa, vamos lá, vamos matar todo mundo, vamos fazer essa parada desse jeito, mais ou menos. Cada episódio é uma viagem ácida. Essa é outra teoria vinda do Reddit, que afirma que na verdade o Scooby não pode falar e que todos os monstros que aparecem nos episódios são apenas alucinações do Salsicha induzidas por LSD. Então, de acordo com o carinha que escreveu a teoria, é por isso que o resto da equipe permanece tão calma, enquanto o Salsicha fica tão aterrorizado. Para mim, isso também não faz o menor sentido, mas ok. O Scooby Do é uma experiência da União Soviética. Nossa! A série original foi lançada em 1969, no meio da Guerra Fria e apenas alguns meses após o Apolo 11 chegar à Lua. O programa espacial soviético fez grandes avanços espaciais nos anos de 50 e 60, mas antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem no espaço em 1961, eles originalmente enviaram cães. Na verdade, um par de cães chamados Belka e Strelka foram os primeiros seres vivos enviados ao espaço que voltaram com vida. Olha aí, aula de história aqui hoje. A teoria sugere que no universo de Scooby Do, os soviéticos lançaram um programa experimental para criar cães com inteligência bastante aprimorada. Um desses cães era o Scooby. Porém, ainda filhote, ele fugiu desse lugar e conheceu o Salsicha. Então, por isso que a série original tem o nome de Scooby Do, Cadê Você? Porque os soviéticos querem encontrar o Scooby. é, é uma teoria bem drogada, mas pra falar a verdade daria um ótimo filme. Rapaz, esse fundo do iceberg tá sinistro, hein? Todo o show acontece no purgatório. Nossa, essa daí é fumada, hein? Como assim, cara? Ah, meu Deus, tudo quanto é sério tem que ter uma teoria maluca pra dizer que os personagens vivem no purgatório. Já fizeram isso com Chaves, Ben 10, Jovens Titãs e tudo quanto é coisa. E para mim, essa teoria é uma porcaria, uma grande porcaria. Mas, enfim, eu vou ler aqui. Essa teoria sugere que a ganga estava dirigindo na máquina Mistério quando ela caiu e todos morreram. Scooby foi enviado a eles como um guia espiritual. Os monstros são demônios na vida real e Scooby os derrota porque ele é o único que pode. Ele é o único membro do grupo sem pecado. Fred e Daphne claramente tiveram relações pré-matrimoniais. Não pode trepar antes do casamento. Não, tá errado. Salsicha é viciado em drogas. Pecado. E a Velma é lésbica. Pecado. Obviamente eu tô brincando, mas, enfim. Todos eles são pecadores e estão no purgatório enfrentando demônios com a ajuda do Scooby. Muito foda. Como eu disse, uma porcaria. Mas é isso aí. Meu, tá aparecendo um papo desses fanáticos aí. Ah, eu realmente não sei fazer esse tipo de vídeo de iceberg. O pessoal que faz geralmente não expressa tanto a opinião. Mas eu não consigo ver essas merdas sem ficar calado, foi mal. É uma merda e eu digo que é uma merda. Gostei, gostei dessa sinceridade. A Mistério S.A. faz parte de uma seita. Nossa. Pelo amor de Deus, parece que quanto mais a gente vai descendo, mais merda e sem sentido as coisas vão ficando. Mas enfim, de acordo com outro usuário do Reddit, a gangue na verdade cria um culto secreto. Eles dirigem pelo país resolvendo mistérios falsos para envolver as pessoas em seus ensinamentos. O que prova que eles são aceita é o fato deles serem obcecados com o paranormal e fixados em suas crenças sobre entidades paranormais. É, eu tô lendo aqui e eu já cansei, mano. Eu não preciso nem dizer o que eu achei disso, né? É uma merda. Eu não tô aguentando mais, então vamos pro último tópico que eu quero dormir. Fica bolado, velho. O velho Smithers. Talvez você não saiba, mas... Oi? Pessoal, acabei de receber um aviso dizendo que esse último tópico não pode ser mencionado, então... Adeus. Olha. Oxi. Olha. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Esse final aí... Entendi foi nada nesse final. Bom, gente. Eu gostei do canal desse cara. Muito legal a forma dele se expressar. Ele não é aquele tipo de... Por exemplo, eu sei que geralmente as teorias de iceberg tem um intuito, pelo menos o que eu tive, pelo menos os que eu vi, de ser assustador, de passar aquela coisa sombria, igual ele mesmo falou no início. Cara, mas eu achei muito interessante essa forma dele fazer. Eu meio que curto também quando é feito assim, sem ter a opinião de quem tá narrando ali o iceberg. Ele só leu ali, no caso, algumas informações que ele pegou. Mas ao mesmo tempo ele colocou também a opinião dele. Eu achei isso muito massa, mas eu também curto também quando não tem a opinião ali, só tá lendo ali sobre a campi pasta, por exemplo e tal. E por mais mentiroso que eu sei que é, muitas das vezes, eu gosto quando tem assim, aquele mistério, aquela coisa sombria e tal. Pô, ia ser muito da hora. Mas ao mesmo tempo, esse daqui não deixou de ficar legal. Gostei, eu achei muito engraçado aqui a forma dele se expressar. Quando ele tá bolado ali, quando ele viu uma coisa muito absurda, ele falava mesmo. Dane-se. E eu gosto disso. Eu acho maneiro a sinceridade nesse sentido. Tá de parabéns aí o canal dele. Bom, gente, como eu geralmente faço quando eu gosto de um canal que eu não conheço, né? Tá aqui, eu já deixei meu like. Antes de baixar o vídeo, eu vou me inscrever no canal do cara. E é isso aí. Eu espero que ele tenha sucesso e tem 249 mil inscritos, né? É isso aí. Tamo junto. Agora tem um legal no teu canal aí. vocês têm curtido meus vídeos. Se vocês quiserem outros vídeos desse canal ou de outros, deixem nos comentários e aqui eles tiverem mais like e eu, pra vocês achar como é que funciona, né? Tô pegando dessa forma aí os vídeos com vocês aqui, tá bom? Me acompanha lá na Twitch também pra vocês também acompanharem esses vídeos aí antes de ser lançado aqui no YouTube de forma editada, é claro. Lá é diretão. Vocês vão estar vendo nos bastidores do React. E é isso aí, tá? Muito obrigado a todos. Se cuidem. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!